Uma rede entre as ouvidorias públicas ligadas a assuntos sociais vai permitir mais transparência e aproximar o cidadão. O acordo assinado hoje prevê a formação de uma rede de comunicação entre as ouvidorias públicas. A integração será entre nove ouvidorias ligadas a assuntos sociais com o objetivo de melhorar o trabalho e o atendimento ao cidadão. A ideia aqui, a pretensão é unificar o atendimento à população para que cada resposta responda definitivamente ao seu problema na sua completude. Uma pessoa que demanda atendimento em diferentes ouvidorias receberia uma única resposta e uma resposta que efetivamente respondesse ao seu problema. Um dos exemplos é a ouvidoria da mulher, que tem como uma de suas funções receber denúncias sobre violação de direitos e encaminhar os casos ao Ministério Público e à Polícia Federal, acompanhando as investigações e os processos instaurados. A ouvidoria, que funciona aqui na Secretaria de Políticas para as Mulheres, completa nove anos de existência com mais de 5 mil casos atendidos. Violência doméstica, tráfico de mulheres e cárcere privado estão entre as principais demandas. O aniversário da ouvidoria da mulher foi celebrado com a assinatura desse acordo de cooperação. O trabalho vai além do que é realizado pelo DISC-180, a central de atendimento à mulher. A forma de acesso no 180 é só pelo telefone de utilidade pública, que as mulheres podem ligar de qualquer lugar do país e não pagar o custo dessa ligação. A diferença na ouvidoria que a gente pode receber por outros meios de acesso, que seriam cartas, e-mails, atendimento pessoal, telefone também, enfim, todos os outros meios de acesso e que fazem com que a ouvidoria faça uma análise desse processo, desse caso, dessa denúncia e comece a instaurar um procedimento.